Estamos aqui com esse Prisma 2014, o cliente reclamando de barulho na suspensão. Na verdade está ringindo, quando vira o volante eu passo algum calçamento, algum lugar irregular. Aqui dá para escutar, eu acho o ringido aí no vídeo. Nós estamos desconfiados da bieleta, é um problema comum de dar nesses carros aí. Ela resseca e começa a ringir. Às vezes pode ser o terminal de direção também ou o coxinho superior do amortecedor, mas aqui provavelmente é a bieleta. Vou tirar ela fora para experimentar fazer esse movimento para ver se continua a ringir. Se parar, já achamos o defeito. Está aí então a bieleta fora, é essa peça aqui na minha mão. É bem até simples de tirar ela. Aí acabou o barulho. Então é isso aí. Problema fácil de resolver. Está vindo já uma bieleta dessa nova, está sem a bieleta ainda. Vou pôr uma nova e resolver o problema aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. O barulho se ringido na suspensão do prisma. Pode ser a bieleta. Às vezes acontece de ser o terminal de direção, algum pivô ou o coxinho superior do amortecedor. Mas o problema que nós mais temos pegado aqui é bieleta mesmo. Ela resseca dentro aqui. Ela está bem travada. Resseca aqui e faz o ringido. Porque ela trabalha assim, para cima e para baixo conforme a suspensão trabalha. E para os lados também conforme você vira o volante. Aí ocasião o ringido. Isso era o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. E até a próxima.